E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é de Paulinha, pois é, ela que faleceu aí tem pouco tempo né, e infelizmente aí veio a causa da morte dela né, que provavelmente os médicos já apontam o resultado final. Pois é, no último domingo, o Domingo Espetacular exibiu uma reportagem que apresentou um laudo do fígado de Paulinha Abelha, que poderia ajudar a identificar a causa da morte da artista, além da certidão de óbito, o que também apontava para os problemas neurológicos e o de outros documentos, a emissora mostrou que a cantora tomava cerca de 17 substâncias que podem ter impactado na falência dos órgãos. Olha só, segundo a reportagem, todas as substâncias que a vocalista do calcinha preta tomava foram prescritas por um nutricionista e tinham uma finalidade diferente, antidepressivos, cápsulas para memória, redutores de apetite, calmantes natural, uma fórmula para diminuir medidas e mais. Essa foi a fórmula, inclusive, que tinha em seus componentes uma erva asiática que pode inibir o funcionamento do fígado, o que poderia ter prejudicado a cantora. Com todas essas substâncias, o fígado de Paulinha estava muito sobrecarregado. Além disso, um teste chamado de painel toxicológico, identificou duas substâncias que estariam na cantora, anfetamina, que fazia parte de uma das 17 substâncias prescritas, e barbituricos, que costumam ser utilizados em hospitais para sedar paciente. Olha aí, pessoal, ainda não se sabe, porém, se um dos dois hospitais onde a Bayley esteve internada, utilizou dos barbituricos na vocalista, a certidão de óbito da cantora apontavam quatro causas da morte. Meningeocefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal, aguda e hepatite. No entanto, ainda não é possível saber o que começou primeiro, se foram os problemas no fígado e nos rins ou neurológicos. É isso aí que a família e os amigos da cantora seguem tentando descobrir. Olha aí, galerinha, sou o Washington Isboy, espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau.